Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta, muito sofrimento com o fim do auxílio emergencial, várias famílias nesse momento sem expectativa de nada, com o fim do auxílio emergencial em dezembro, muito sofrimento sem benefício algum, são milhões de famílias que estão simplesmente desesperadas, há esperança ainda sobre a volta do auxílio emergencial? Há esperança, agora é ter paciência, é ter paciência. O governo agora está com interesse apenas no resultado das eleições, Câmara e Senado, é o que interessa nesse momento, depois é que a gente fala sobre o auxílio emergencial. Na prática, é isso que está acontecendo, primeiro, o primeiro resultado das eleições na Câmara e no Senado e depois a possibilidade de entrar em debate, a possibilidade de voltar ao auxílio emergencial. Mas por que isso? Foi feito um pedido recentemente de sessão extraordinária. As duas casas, tanto a Câmara quanto a Casa dos Deputados, Senado Federal e Câmara dos Deputados Federais, a maioria desses parlamentares teriam que aprovar, assinar sim. Somos a favor que haja essa sessão extraordinária para decidir a volta do auxílio. Mas hoje, domingo, dia 24 de janeiro, até esse momento, nada foi definido. Sabemos que há sim um recesso, nesse momento só voltarão aos trabalhos dia primeiro. Só que nesse dia é que vai ter as eleições. Vão voltar para votar. Vão voltar trabalhar primeiro para votar. Depois é que será debatido o auxílio emergencial, a economia, tudo isso. Por que isso? Muitos exemplos. Teve um exemplo que eu vi que doeu no coração. Uma matéria que foi feita pelo site IG, no título diz, sem doações, meus filhos passariam fome. Fim do auxílio emergencial gera muito desespero. O pagamento do benefício começou em abril do ano passado e foi encerrado em dezembro com sacos finais justamente nessa próxima semana. Dia 27 acaba aí para pequenos grupos, de fato, o fim do auxílio emergencial. E muita coisa está sendo ouvida. Muitas famílias estão sofrendo nesse momento. Bem, o vendedor ambulante José Ilson Cardoso, ele tem 33 anos de idade e falou o seguinte, abre aspas, só adulto aguenta porrada, pancada. É muito complicado para a criança. Não sou só eu que estou sofrendo. Tenho três filhos. A gente recebe um pouco de feijão daqui, farinha dali, um frango para comer na semana. Familiares vão ajudando. Mas ontem, ontem eu jantei queijo. O queijo que eu peguei fiado para vender e sobreviver, relatou esse vendedor ambulante, o José Ilson Cardoso. Na semana passada ele não conseguia parar de chorar na frente dos filhos quando lhe pediram dinheiro para comprar merenda. E ele diz, abre aspas, é uma dor muito doida quando nossos filhos pedem e não temos o que dar. Antes a gente tinha um auxílio emergencial, mas agora acabou. E sem as doações que a gente consegue, eles estariam passando fome. Antes da pandemia, ele conseguia lucrar em torno de mil reais por fim de semana como vendedor ambulante de bebidas na porta de festas e boates. Mas a renda caiu a zero quando a prefeitura de Amapá, que fica a 300 quilômetros de Macapá, capital do estado de mesmo nome, onde mora com a família, proibiu eventos com aglomerações para evitar o espalhamento do coronavírus. A doença infectou um em cada nove habitantes da cidade de Amapá, segundo dados oficiais. E o auxílio de 600 reais era a única renda. E aí, a única renda da casa desse cidadão, o José Ilson, em grande parte de 2020. Chegou a ajudar, inclusive, a comprar comida, mas não bastava. As dívidas cresceram, a mulher dele passou um mês doente com Covid-19 e ele precisou vender a sua moto. Vendeu também um freezer que usava para gelar as bebidas que comercializava. É muita tristeza. E o que era ruim ficou pior. O governo federal decidiu não prorrogar o repasse de dinheiro para quase 68 milhões de pessoas a fim de aliviar ao impacto da pandemia. Então, muitas pessoas agora enfrentam fome, desemprego, inflação, desespero total. Só para você ter uma ideia, no ano passado, Amapá liderou o ranking de cidades brasileiras que mais receberam auxílio. Das 10 cidades com mais beneficiários, 8 estão na região norte do país e 2 no nordeste. Ao todo, 82% da população amaparina recebeu auxílio no ano passado. Para a prefeitura, o número surpreendente sugere três coisas. Fraudes, erro de cadastro ou um contingente de necessitados fora do radar. Amapá tem um território cinco vezes maior do que a cidade de São Paulo e uma população que não chega a um milésimo da paulistana. A geração de emprego se resume ao serviço público, à pesca, à agricultura familiar e ao comércio, na maioria informal. A dependência local de programas sociais não é novidade por lá. Segundo a secretária de assistência social, Liliane Dias, 40% dessa população já dependia de benefícios sociais antes mesmo da pandemia. É muito sofrimento. E esse não é um caso apenas isolado. São milhões de famílias que estão enfrentando, nesse momento, a dor da pobreza, que aumentou, a dor da fome que já bate as portas, a dor da falta de assistência social. E a decisão para tudo isso só depois das eleições. Algo que muita gente está na esperança só depois das eleições do dia 1º de fevereiro. E não para por aí. O reajuste que estava previsto para sair do Bolsa Família, inclusive está até atrasado, há uma esperança de que seja anunciado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro na próxima quinta-feira, na sua live, dia 28 de janeiro. Há uma esperança que seja aumentado, que haja esses reajustos, finalmente, e mais vagas sejam abertas. E a gente torce que isso aconteça. Mas se não acontecer, vai ficar para fevereiro? Não tem outra resposta. Vai ficar para fevereiro. Alguns analistas dizem que o próprio presidente Jair Bolsonaro está sendo pressionado pela oposição, por parlamentares, pela opinião pública. E ele já tinha dito, tem que respeitar o teto de gastos, que o ministro Paulo Guedes já vem falando, porque senão vai comprometer mais ainda as finanças do Brasil. E essas pessoas? Vão comer o quê? Sem emprego, com a economia fragilizada, tudo lento e simplesmente sem nenhuma assistência. São mais de 48 milhões que estão igual a esse cidadão que eu falei nesse exemplo. E até quando isso? Até quando? A esperança de melhoras parece que só depois da decisão dessas eleições nos dias 1 e 2 de fevereiro. O que é que deve ser feito? Só se lamentar. Se lamentar porque parece que a fome espera. Isso não é verdade. A fome não espera nunca. Poderia, já feito uma medida provisória, aprovaria sim, pelo menos um mês de janeiro de auxílio. E quando fosse em fevereiro, com a volta desses parlamentares, eles iam debater para fevereiro, para março, mas que janeiro nunca poderia ficar encoberto. Muitas famílias, milhões de famílias sem nenhum auxílio. É desesperador. É triste isso. Quando alguém trabalha, tem esperança de receber. E essas famílias sem trabalho? É triste. E dói na alma. Dói. É muito triste mesmo. Vamos pedir a Deus que abra a mente desses nossos governantes e que saibam da prioridade sim, que famílias estão passando fome. São milhões de pessoas passando necessidades. É lamentável. O que é que você acha de tudo isso, hein? Poderia ter sido antecipado, ou seja, prorrogado esse auxílio pelo menos para esse mês de janeiro. Quando fosse em fevereiro, com o final do recesso, aí os deputados iriam debater para fevereiro, para março, quem sabe. Mas janeiro não poderia ficar assim. O parlamento em recesso, e milhões de famílias sem nada. Não vou falar mais nada. Vou deixar com você dar a sua opinião, você comentar aqui. É injustiça isso. É muito injusto. Você concorda? Ou não? Não esquece. Comenta aqui. Dá a sua opinião, tá? Aproveita. Dá um joinha, dá um like. É importante você fazer isso. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, faz isso, tá? Essa moralzinha. Aqui é para você se inscrever aqui embaixo, onde o teu nome escrevesse, destacado em vermelho. Clica nele, fazendo isso. Vai aparecer um sininho, ou nem sininho, você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você, viu? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do seu Facebook, porque é importante que mais pessoas possam ser alcançadas com essas informações. muito sofrimento, sem benefício, milhões de famílias simplesmente estão desesperadas. Mas a esperança, o Parlamento é que vai poder decidir. Estamos aguardando essas definições. É lamentável, é desespero. O fim do auxílio emergencial não era para ter acontecido isso. Mês de janeiro era para ser o mês que tivesse, sim, o auxílio emergencial. Era para ser mantido o auxílio em janeiro. Em fevereiro, os debates poderiam acontecer, como está previsto para acontecer. Então, a tua opinião, o que é que você acha de tudo isso? A informação aqui é de primeira e o principal, verdadeiro, a doa a quem doer. A gente traz a notícia até você todo dia, o dia todo, para a sua reflexão, para a sua informação, o verdadeiro resumo do que está acontecendo e você, lógico, tira suas próprias conclusões. Estou lá no Instagram, pessoal, lá no blog, blog Alex Silva. se você quiser estar na minha lista, se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Vai lá no Instagram, blog Alex Silva. Abraço forte, que Deus dê sabedoria aos nossos governantes, que resolvam isso o mais rápido possível, porque fome não espera. Até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri